A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MÃO AÍ PESSO TÁ VENDO? Ó Toda lascada Sangrando muito TÁ VENDO? É isso Portugal é bom? É Mas é travado também Vou colocar lá, né? Detector de incêndio A altura disso A altura disso Tem mais de 3 metros Desde a do chão até aqui onde eu tô Imagina lá em cima Foda, né? Trampo Pronto É isso aí Foda Muito alto Detector de incêndio Ó Finalizado Trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar É isso aí, pessoal Vocês acompanharam aí, né? Dia de trabalho Agora é descansar, né? Tamo aqui no hotel Aqui em Portugal Exatamente em Ceia É bem bonito aqui o hotel Acho que é Esqueci o nome Acho que é o hotel Senhora da Lomba É estranho no Brasil Mas se chama Senhora da Lomba Aqui o hotel É isso aí Bem cansado, né? Bom Mão toda esfolada Toda ardendo Mas é isso aí Valeu por hoje É isso Mostrei meu dia de trabalho E é isso aí Até os próximos vídeos Valeu Vou mostrar aqui um pouco O meu A minha visão Aí, pessoal Tá um pouco escuro, né? Bastante escuro Mas Não dá pra ver nada no vídeo Mas é aqui o hotel Que é uma das partes, né? Tô sentado aqui Desce pra lá Aqui e tal Nossa Onde eu tava ali A gente tá bem escuro aí, mas A gente dá pra ver Beleza? Encerrando aqui Até o próximo vídeo